O Brasil, o responsável pelo sucesso do Gengis Khan foi o Jorge Danel, um coreógrafo argentino, que trabalhou nos melhores lugares do Brasil, botou o Gengis Khan pra funcionar com umas meninas super lindas, e ele, cara, é catonto, maquiado, lindo. O Jorge Danel tinha um cabelo lindo, assim. Eu vi que a gravadora conversou com ele pra saber se ele aceitava criar essa nova banda aqui, que acabou tendo o nome de Brazilian, o Gengis Khan. Aí olharam pra ele aquele cabelo, não parecia muito com o Gengis Khan que eles queriam. Aí ele falou, desculpa, eu tenho compromisso, eu vou ter que sair, amanhã eu volto, tá? No dia seguinte ele voltou completamente careca, só com um rabinho de cavalo e nada. Foi contratado imediatamente. Ele fez um excelente Gengis Khan. Eu acho que o melhor que o Gengis Khan, lembra. E na Holanda também, a brincadeira também foi dos falsos gringos. Era o Chocking Blue. Ah, Chocking Blue. A introdução era assim. E na Holanda também, a brincadeira também foi dos falsos gringos. E na Holanda também, a brincadeira também foi dos falsos gringos. E na Holanda também, a brincadeira também foi dos falsos gringos. Música 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 Música